E falaram, garanita de sapo, menino, mas boca do e ao contrário Tanto tempo que não na mito, comento só na busca trabalho Mano espaço boca dano, não do cu, bosque, bala de lado Se uma ichiga não veste, a voz que não cujo que fortou meu lado Educação na má condição, notas tudo ali, a maneira são A voz que falando com uma jovem e motor de país Imagine motor de país parar, o negócio se funciona E canaferuja, o balanço e canadana, o balanço Cultura o nome que eu vou te chamando Boas colas que eu não pedi, eu vou carando Não fica só, vou na queimando O que eu gostaria é pouco, vou na enganando Cultura o nome que eu vou te chamando No basura, no bimbo, cai empregando Vou ficar só, vou na queimando Mas você não está revoltado Boa não sou oportunidade e vou llover Boa não sou oportunidade e não llover Boa não sou oportunidade e vou llover Boa não sou oportunidade e não llover Boa não sou oportunidade e vou llover Se não tá namorado, pra guardar meu que é cabra Yo, a voz de homens, beijo com ideia, beijo Nós de homens novos, com ideia novos, nunca nega que boa ideia Beijo claro que não me sei, que boa ideia, beijo Pra não juntar alguma nova ideia, pra não fazer novo mundo, nova terra Tempo que tá na pera, não me sei paz, caba pensar com uma nova geração, que é capaz, não Morando só a oportunidade pra não jubir, se não puder aplicar, quer que eu não se vi Pra desenvolvimento, de não que nem andou Nunca me sei mais, é do futuro, o tempo na paixão a nós e presente Não era pro futuro, eu não tenho no futuro, pode já não cumprir o caminho pra não nova geração Morando só a oportunidade pra não jubir, morando só a oportunidade pra não jubir Morando só a oportunidade pra não jubir, se não quer na melhoria, eles não terão Morando só a oportunidade pra não jubir Morando só a oportunidade pra não jubir, se não quer na melhoria, pra não jubir, se não quer na melhoria, mas quer na melhoria, é do futuro pra não jubir Bodes tranca portas pra não geração, Com potência queia a padesata escravidão, não cansa as trocas e porcarrias Na bom modo, vou cá por de nada, se cria confusão Quantos jovens com qualidade, que vou deixar sem emprego Vou cá não manda para reforma, que vai de outros caducados Com expectativas, tacadentes, sufocados, entre as espadas que eu parei Na bandeira, volta e jura, trabalha para servir pátria Sem cara de vorgonha, volta e volta a trair pátria Vou reinado, transforma em ridículo, tipo palhaçada de circo Geração falhada, vou entrega destino das terras Na mão de flores de luta Oh, 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 oh Com tudo o nome que vou te chamando Boa escolas que não pedi, voz bocadando Vou ficar só, vou na quem mano Boca gostaria de pouco, vou na enganar Com tudo o nome que vou te chamando Nova estuda, não vim, boca empregando Vou ficar só, vou na quem mano Vou dar no sol, oportunidade, vou lhe ouvir Vou dar no sol, oportunidade, não lhe ouvir Vou dar no sol, oportunidade, vou lhe ouvir Vou dar no sol, oportunidade, não lhe ouvir Vou dar no sol, oportunidade, vou lhe ouvir Se não está na morada, volta e volta a trair Ai, 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 ai Amém.